Com os pés no chão, se perder o foco no ideal, acaba sendo só mais um Tento relevar, tento elevar pra não ser só mais um Se deixar levar pelos que falam, acaba sendo só mais um Um lugar ao sol, só se alcançar quem não é comum Quero os amigos por perto, pra que a glória seja em coletivo Aquela vibe que cê já sabe, hein? Não sei se vai pegar, mas pega essa vacilão, porque eu encaixo no bang Cê pode ser o André, mas não tem disco pra ser o André Young Entendeu, Dr. Green? Só que cê não faz lift Enquanto cê trava, eu chego e encaixo no beat Alva, parceira, eu não vou te deixar na mágoa Respira fundo, você quer um bolinho d'água Vai ser o na moral, sua lima é mal salsa Cê tá todo estressado, ou cê vai cagar nas calças Cê fala de água, mas cê tá morto, né água? Hoje eu arranco todo o sangue do seu corpo Entendeu? Por isso que a água é minha nossa Já que eu encorpei caipira, então vai pro caminho da roça Arranca água do meu corpo, me chame de cacto E como você me amou, ele não é Iniesta Eu ganho na batalha, Iniesta vai ser Iniesta Extra Fiesta, e você vem aqui até falar de Iniesta Fala de cagar nas calças, ó meu camarada Cê foi fazer a rima, só que deu uma freada Vem, 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 vem Parceiro, na moral, parceiro, olha como cê só falou meleca Freada só deve ter nas suas cuecas Parceiro, na moral, minha rima cê não interpala Você caga na cueca e é a sua mãe que lava Não, cê não entendeu, seu cristal é me agil É que você usa fralda porque sua mente é infantil Mas tudo bem, eu só sabia o que eu lembro Que hoje eu sou Caju e Castanha, meu fã é nordestino Agora o meu fã é o fã que quebra nóis Então cê tá ligado, tá aqui você não entende O dele é freado, eu sou o freio, compreende? Vamos lá, vamos lá Barulho por acima do Big Mac e da Levisque André RJ 1 a 0 Levisque, Big Mac e da RJ, recomeça SONGE! 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 Eu sou o Mick Jagger e aqui eu sou sobril Eu aposto nesses dois, cês sabem que o Mick Jagger é perfil Fazendo a família vela, que cê sabe que eu mando sem vacilação Sou tipo o goleiro Bruno Miojo, vou te matar a culpa do macarrão Só que você sabe mano, que agora eu que faço assim Já que eu sou a Moha e tem uns pitbull por mim Sabe por que? Eu te explico, esse daqui que eu não morro É que hoje é você Elisa Samud e eu te jogo pros cachorros E aí família, para de parecer mais do RJ e do André Big Mike Levisque O que Levisque pra cima fazer? E aí Tchau, tchau.